Ela Sabe Amar 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 Como eu sei da dor que ela passou Sei quanto difícil é saber o tipo de amor que pode ter Confia e me deixa ficar 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 Confia e me deixa Transborda o mar Transpira a flor Precisa descobrir Que ela é Vem da vaga E dançar E dançar Como o verão Chegou Pedir Atenção Prometo Prometo Onde você deixar Vou estar Atenção 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 Trinta Basm Plan Atenção Sold P Legenda Adriana Zanotto